E aí gente, Luciano aqui, canal Uber Eats de Bike. Deixa eu fazer o vídeo que eu ia fazer no dia em que eu quase perdi o celular. Eu tava gravando esse vídeo e acabou que eu não gravei em seguida. Eu vou falar um pouquinho de como funcionam os incentivos, ou como se preferir, as promoções do Uber Eats. O que acontece? Além da promoção de incentivo dos preços, do multiplicador de preços que funciona nos dias de semana, de 11h às 3h da tarde, de 11h às 3h da tarde e de 6h da tarde às 11h da noite, que variam de 1.2 a 1.8 nos seus ganhos por cada entrega que você faz, tem as promoções de fim de semana, que foi na sexta-feira que eu participei. E eu vou falar com vocês, assim, algo que vá esclarecer pra vocês, porque vocês não têm uma preocupação com relação aos ganhos, tá ok? Então, olha só, eu participei na sexta-feira, como é que funciona a promoção? Se você, focadação, você receber a SMS, a mensagem de texto, falando que você está dentro da promoção, a cada, de 6h da tarde até às 10h da noite, se você fizer uma viagem em cada uma dessas horas, no mínimo, você pode fazer mais, obviamente, você ganha, se não me engano, 20 reais por hora. Ou seja, se você fizer uma viagem por hora, dentro dessas 4 horas, você vai ganhar 80 reais por dia. Você pode fazer isso na sexta, no sábado e no domingo. Aí você pensa, nossa, faturei 240 conto, é hoje, é hoje. Só que aí quando você vai olhar nos seus ganhos, não tá lá. Aí você pensa que a Uber mandou uma mensagem errada, você mandou uma mensagem pra plataforma e pensa que os caras estão te passando pra trás. Como é que funciona? Isso tem até no aplicativo, tá? Se vocês derem uma procuradinha na ajuda, lá no campo do Uber Drive, eles explicam isso, mas, eu falo aqui com vocês, talvez previnam vocês de maiores frustrações. Os incentivos, eles podem cair em até 2 ciclos de pagamento. O que isso quer dizer? É o seguinte, você poderá receber este abono, por assim dizer, em até 2 semanas, porque com o pagamento ele é semanal, você pode receber tanto nesse que tá vindo, quanto no outro, ou no outro. Ou seja, você pode receber no próximo que vier, ou no seguinte, em até 2 semanas, beleza? Aí, assim, esse é um dos incentivos que tem, mas os incentivos de hora que você trabalhar, igual eu te falei, de 11 da manhã às 3 da tarde, de 6 da tarde às 11 da noite, esse aí já cai automaticamente. tanto que, se não me engano, eu fiz 80 reais só de entrega e mais 40 de promoção, 45 de promoção, porque, na verdade, eu mostrei pra vocês o ganho que eu tive na primeira semana, foi 114, se não me engano, na verdade eram 130. Só que aí, eles já no sábado mesmo, eles descontaram os 16 reais da primeira parcela da bolsa térmica. Como eu disse pra vocês, 5 parcelas de 16 reais descontados nos seus ganhos semanais. Se caso você não fizer 16 reais uma semana, eles dão desconto. Entendeu? Então, assim, fica esclarecido isso, pra que vocês entendam que o lance da promoção, ele é relacionado, não de você ganhar na própria semana que você for receber pela entrega, mas sim até dois ciclos de pagamento. Tá ok? Então, assim, se caso vocês entrarem nessa promoção quando vocês estiverem fazendo as entregas e por algum motivo vocês acharem que não irão receber, fiquem tranquilos, aguardem dois ciclos de pagamento e se não receber, aí sim vocês podem entrar em contato com a Uber pra poder entender o que aconteceu. Tá certo, gente? E lembrando, pelo que eu alinhei com alguns colegas no grupo do WhatsApp que eu tô, que é os entregadores da Uber, os motocas da Uber, uma coisa assim. Todo final de semana tem, mas você tem que ser chamado. Então, assim, façam as viagens durante a semana pra vocês poderem ser contemplados com essa promoção. E estando na plataforma, obviamente. Beleza, gente? Espero que você tenha aí entendido. Tá ok? Pessoal tá passando o WhatsApp aí, gente? Eu não tô retornando o WhatsApp porque, assim, senão eu demandaria muito tempo pra ficar respondendo vocês. Às vezes eu não tô tendo esse tempo. Aí por isso que às vezes eu sento aqui e respondo os comentários pra poder esclarecer alguma coisa a mais. Tá certo? E aí, assim a gente vai levando. Não é uma vontade minha, é questão mesmo de falta de tempo. E às vezes pro celular não ficar chamando demais o tempo todo e me atrapalhar quando eu estiver fazendo as entregas. E no outro trabalho que eu tenho, fichado, eu não fico usando o celular o tempo todo. Entendeu? Mas espero que vocês tenham entendido. E na medida que eu for fazendo os vídeos, vocês possam ter os seus esclarecimentos. Beleza? Então nos vemos nos próximos vídeos. Fiquem com Deus e até a próxima. Fui! Terminar focando aqui no... Zedito.